No final da tarde desta quarta-feira, dia 10 de maio, está acontecendo uma blitz educativa aqui na avenida Rio Arinos, no cruzamento com a avenida Irton Sena, onde autoridades do trânsito estão fazendo uma conscientização tanto para motociclistas, condutores de veículos e pedestres. Nós conversamos com representantes dessas instituições que falam a respeito do Maio Amarelo e dessa blitz educativa. A Polícia Rodoviária Federal está juntamente com o DETRAN porque estamos aqui no Maio Amarelo, que é o meio que nós fazemos uma campanha educativa conjunta. A gente junta a BR, junta a cidade, afinal as rodovias são apenas o caminho que a gente liga duas cidades. Então a PRF vai juntamente com o DETRAN, nesse caso aqui para a cidade de Juara, para que nós façamos o tipo de educação que vai também refletir lá na rodovia. Porque, por exemplo, ações como esse pit stop que nós estamos pedindo que os condutores coloquem cinto de segurança, vão auxiliar também quando eles pegarem a rodovia. Porque uma vez que aqui nós temos acidentes, às vezes com 20, 30 km por hora, na BR nós temos acidentes extremamente mais graves, com velocidades muito mais elevadas. Então esse pequeno reforço de comportamento que nós fazemos aqui na cidade, ele se reflete numa ação muito mais poderosa quando nós vamos para a rodovia. Então a viseira, a baixada, que dentro da cidade pode ter algum tipo de objeto que vai no olho do motorista, quando você tem alta velocidade, ele não vai conseguir tirar esse objeto do olho. E muitas vezes ele vai perder a atenção na via, no motorista, e que não vai ter como saber se ele vai conseguir retromar ou não, não vai ter como prever esse acidente. E aí a gente vai ter comportamentos pequenos, pequenas coisas, como abaixar uma viseira, como afivelar uma cinta jugular, como colocar o cinto de segurança dentro da cidade, que a gente vai utilizar isso como reforço positivo para a rodovia também. Intensificar as ações e campanhas do trânsito para lembrar a população de que a segurança aviária precisa ser lembrada e também as pessoas precisam andar com segurança no trânsito, sempre com o capacete, com a viseira para baixo, com a travinha embaixo também. Então a gente está dando até um reforço positivo para quem está andando de acordo com a legislação, quem está usando o cinto de segurança tanto na frente quanto atrás. A gente está dando até uma lembrancinha que é um squeeze, né? Um reforço positivo para quem anda certinho conforme a legislação, cumpre as legislações do CTB, e também um lixocar para as pessoas também lembrarem de estar sempre, sempre respeitando a legislação. O passageiro indo até a faixa para poder atravessar, isso também é correto. E quando for atravessar, fazer um sinal para a pessoa, para o veículo, para ele lembrar que tem que parar para você passar. Então o maio amarelo é intensificação, porque o que está acontecendo? Muitas mortes no trânsito. No país, geralmente, morrem em torno de 30 mil pessoas ao ano no Brasil, em decorrência do trânsito. Então é um número muito grande e a gente não quer fazer parte dessa estatística. Bem, no dia de hoje está sendo realizada essa blitz, aqui próxima à Avenida Rio Arinos, no encontro com a Avenida Ayrton Senna. Uma blitz educativa, alusiva ao maio amarelo. Estão presentes aqui a Polícia Militar, o de Mutran, o Detran de Cuiabá também está presente, a Polícia Rodoviária Federal também está aqui presente, neste momento, fazendo essa blitz educativa, alusiva ao maio amarelo.